A Unirb, Faculdade Regional da Bahia, prioritariamente procura otimizar a profissionalização dos seus alunos com uma estrutura acadêmica modernizada e atuante. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. Nós estamos inaugurando em Alagoinhas o Balcão de Justiça e Cidadania, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e também inaugurando o ambiente onde a Justiça Federal vai fazer os processos de conciliação dentro da instituição. Tem por objetivo possibilitar aos nossos alunos o ambiente da prática jurídica, bem como possibilitar que a comunidade desafogue o poder judiciário, trazendo para aqui aquelas possibilidades de conciliação. Então aqui o nosso núcleo de prática jurídica vai estar agindo para que essas conciliações aconteçam, bem como os estudantes de psicologia, que tem a ênfase em psicologia jurídica, vão estar atuando também com o objetivo de possibilitar a conciliação entre as pessoas que buscam o nosso trabalho. E com isso cria a possibilidade de desembaraçar o poder judiciário, cria a possibilidade de desafogar o poder judiciário, que tem demandas de grande volume e que, mesmo com toda a estrutura possível do Estado, ele não consegue atender. A Unib mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, na cidade de Alagoinhas e na capital de Sergipe, Aracaju.